Tá afim de fazer uma fezinha e ganhar até R$100,00 de bônus utilizando o nosso cupom FBUTECO? KTO.com, acessa aqui embaixo o link na descrição. Uma coisa muito grande que aconteceu nesse meio tempo foi a negociação individual da Turner com alguns clubes brasileiros pra fazer jogos do Brasileirão. E a gente viu o contrato ser encerrado antes do fim por também uma questão muito da lei, de como era feito aquilo naquele momento. Você não tinha o direito de arena, você não tinha a lei do mandante ainda e prejudicou muito as negociações, no caso da TNT. A maneira também como foi negociado com a Globo, nem era da TNT ainda, né? Ou era já, acho que não. Acho que não, acho que já era. Já era. Já era. É que quando negocia, começa a negociar em 15, 16, não era ainda, era esporte interativo. É, o nome era esporte interativo, mas a gente já fazia parte do grupo. Do grupo, é, do grupo Turner. E aí, assim, como é que foi? Foi uma decepção começar a fazer e terminar antes de acabar o contrato? Como que vocês encararam aquilo? Ó, cara, eu falo por mim, tá? Eu falo por mim e, de novo, eu sou um cara muito na minha, assim, de saber qual é a minha alçada. Eu não me meto em negócio de direitos, eu nem procuro saber. Entendi. Eu nem procuro saber, pra ser bem sincero, porque tem coisas que eu acho que não são da nossa alçada. Mas, do sentimento, eu posso dizer que naquele momento eu já tinha uma visão bem mais realista da história. Eu sempre tive, tá? Eu não posso dizer que eu fui surpreendido o dia que terminou a TV Esporte Interativo. Eu não fui surpreendido, não foi pra mim um negócio tipo, como assim, velho? Não, eu achava que não fosse acontecer. É diferente, eu falei, pô, eu não esperava que acontecesse. Pouque, mas eu entendo. Porque naquele momento, a gente tinha, se não me engano, 11 canais de esportes no Brasil. Sim. Eu vou tentar, eram três ESPNs, ou quatro, mas acho que eram três. Duas Fox Sports, três Esporte TV. Bande Esporte. Bande Esporte. Bande Esporte e duas Fox. Não, e duas Esporte Interativo, Fox eu já falei. E Esporte Interativo 1 e 2, né? Que aí era A-Max, era... Também teve vários momentos. Teve época que era Esporte Interativo Nordeste. Então, assim, eram 11 canais de esporte, cara. Não... Tem público aqui. É, eu olhando... Quem assiste tudo isso? É, e eu sim, o mercado, e sabe, a competição, e algum deles vai... Algum deles tá ou dando prejuízo sendo coberto por outro, ou... E, de novo, eu não sou especialista, tá? É minha visão de quem tá no meio há muito tempo, e tem uma visão mais ou menos das coisas. Então, eu fiquei triste, chateado, decepcionado, uma série de coisas. Mas eu não posso dizer que... Caraca, como assim? Não. Eu... Eu sempre tive uma visão realista. Ainda mais depois que aconteceu isso. Então, quando vem o brasileiro... É... Eu tô vendo. Eu tô vendo acontecer. Eu tô vendo que a gente tem a primeira temporada, tem a segunda temporada, tem algumas restrições. Pô, como é que a gente foi fazer um Ceará e Fortaleza que não passou pro estado do Ceará? Não tinha... É... Ninguém me falava, porque eu, de novo, eu cuido do meu. Mas eu não preciso ser gênio pra falar alguma coisa errada. Sim. Né? A gente ia fazer um Santos e Palmeiras, não passava pro estado de São Paulo? Sim. Uhum. Né? Alguma coisa errada. Então, assim, a gente foi vendo. Eu, né? Eu fui vendo. Perdão. Eu. Não sei se as outras pessoas foram, mas... Eu fui vendo alguma coisa que não... Então, não foi surpresa nenhuma ter... Pra mim, ter... E a partir de agora, a partir de... Desde que encerrou a TV, eu acho que nada mais me surpreende no meio. Nada mais. Gente, a Globo devolveu a Copa do Mundo. É. Sim, sim. Não aconteceu isso na pandemia? Aconteceu. E aí, depois... Recuperou, mas... Recuperou. E com a Libertadores também. Libertadores. Sim. A Libertadores... Gente, tava passando no SBT. É. A própria Champions, ela ficou longe da ESPN. Quem que imaginaria que a Champions não seria da ESPN? Né? Foi uma surpresa. Pois é. E aí, depois da primeira vez que... A primeira... O primeiro triênio... Cara, a gente começou a transmitir a Champions. Uhum. 16. Uhum. Não, 15. Logo depois da final de Berlim. É, você transmite o do Neymar lá. Transmito que não é ao vivo. Não é ao vivo. Não foi ao vivo. Não, não foi ao vivo. Aquele jogo a gente não transmite ao vivo. É... E como que viralizou aquela na versão sua? Viralizou porque viralizou. A gente narra no estádio. A gente narra no estádio. Eu, o Zico, o Vitor Sérgio. A gente tinha vindo da decisão da Europa League, que a gente fez ao vivo em Varsóvia, na Polônia. A gente faz aquele jogo gravado e ele é exibido à noite. O direito do exclusivo... O direito de... Era direito da TV aberta ainda. Foi a última transmissão da ESPN. Foi a última transmissão da ESPN. Na TV fechada foi ESPN. Na TV aberta foi Globo. A gente narrou pra passar em VT. Passou de noite. E... A gente... Então a gente começa na temporada 15-16. 2015. A gente começa a fazer jogos exclusivos na TV fechada. A partir do primeiro dia que a gente entra no ar, os especialistas em direitos e tal, que ficam escrevendo na internet, falam... A ESPN já está encaminhada pra recuperar a Champions. Dali a três anos. Não, já está tudo certo. Eu lembro que na época... Se falava muito mesmo. Imagina. A UEFA fez uma grande cagada. E vai voltar pra... Eu estava na Copa do Mundo. Né? 15-16, 16-17, 17-18. Eu estava na Copa do Mundo. Quando eu fico sabendo que a gente estava numa viagem... Eu já acho que foi na Copa. Estava na Rússia. Quando eu fico sabendo que a gente que vai fazer de novo mais três... Mais três temporadas. E ninguém acreditava. E depois desse segundo triênio... De novo. Então, cara... A gente realmente... A gente está vendo o mercado se alterar. De novo, eu não sou especialista. Mas eu estou vendo. Eu estou vendo que a Globo ficou sem mostrar Libertadores. Que devolveu a Copa do Mundo. Que entrou... Que hoje você... Antes era... Você ligava a televisão... Agora passou sábado. Estava querendo ver Flamengo e Fluminense. Onde é que vai passar? Antes você ligava na Globo, né? Sim. Você sabia. Sim. O Campeonato Baiano. Eu fui assistir domingo. Fiquei com uma TV ligada no... No Água Santa e Palmeiras. E na outra no Campeonato Baiano. Antes você ligava lá no Premiere. Tinha tudo. Estava lá. Até o mosaico. Estava lá. Eu assisti a decisão do Campeonato Baiano pela TVE Bahia ao vivo no YouTube. Então, assim... Eu não duvido mais de nada que aconteça. O Galvão saiu da Globo. O Kleber Machado saiu da Globo. As coisas estão, sabe... Estão mudando. Não duvido de nada mais que aconteça no nosso meio. Não duvido de nada mais que aconteça no YouTube.